Caso Lewandowski confirma a hipocrisia do STF ao duplo padrão de Gilmar Mendes, à direita, nos casos de Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça e Segurança Pública sem nunca ter tomado decisões diretas a favor de Jair Bolsonaro e de Ricardo Lewandowski, à esquerda, que virou ministro da mesma pasta após tomar uma série de decisões favoráveis à Lula. Mostra que, para o sistema, o problema nunca são as condutas, mas as pessoas. Nunca é o que se faz, mas quem faz? Gilmar Mendes escreveu no X, que recebeu, abre aspas, com alegria à indicação de Lewandowski para o governo Lula e que tem plena convicção que o Ministério da Justiça está em boas mãos. Ao votar pela suspensão de Sérgio Moro no caso do triplex no Guarujá, porém, Gilmar Mendes declarou que, por ter aceitado ser ministro do governo Bolsonaro, o ex-juiz da Lava Jato foi diretamente beneficiado pela condenação e pela prisão de Luiz Inácio Lula da Silva na época. Se Gilmar Mendes fosse coerente com seu argumento, teria escrito no X que Lewandowski, ao aceitar de Lula o cargo, antes ocupado por Flávio Dino, foi diretamente beneficiado pela sua série de votos e decisões que tiraram o presidente da cadeia, reestabeleceram os seus direitos políticos e blindaram nos processos da Lava Jato. Mas o ministro indicado por FHC fez o contrário e ainda exaltou o brilhantismo do ex-colega sucessivamente indicado por Lula, além de sua coragem como presidente da corte num dos períodos mais conturbados da nossa história, aquele em que Gilmar se aliou a Lewandowski contra a Lava Jato depois que a força-tarefa atingiu os tucanos. Fica então entendido que aceitar cargo em ministério não é e nem nunca deveria ter sido causa de suspensão, afirmou Moro, também no X, referindo-se ao presente e ao passado. Direto da redação do Papo Digital News.